Eu não conheço um músico sequer que não queira melhorar o seu jeito de tocar. Isso significa ser mais criativo, aprender acordes novos, saber como construir uma linguagem inovadora para aquelas mesmas músicas de sempre. E essa aula aqui pode sim revolucionar a sua maneira de tocar, porque eu vou te ensinar a usar o acorde SUS, vou te ensinar um voicing que você pode usar padrão, sempre você vai fazer esse voicing muito sofisticado e bonito para o acorde SUS. E eu vou te ensinar como você vai pensar caminhos outside, caminhos fora da escala padrão ou do campo harmônico em que você estiver para criar progressões extraordinárias. Eu sou o Samuel Murad e você é sempre muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje mais uma aula em que eu tenho certeza que a sua criatividade vai ser aguçada em alguma medida. E eu quero te convidar a ver se você está inscrito. Já se inscreve aqui no canal e deixa o seu curtir. Se você não gostar dessa aula, lá no fim você vai lá e clica em desgostar, dá o dislike, não tem problema. Mas deixa o curtir agora só para você assistir a aula numa boa e não ter que se preocupar com isso lá na frente. Agora vamos juntar o acorde SUS com uma ideia criativa que você pode usar em qualquer lugar. Mas antes, falando sobre criatividade e desenvolvimento, não tem maneira melhor de você se desenvolver musicalmente do que estudando um curso sério com suporte e mentoria e um plano de estudo pensado para você. Tudo isso eu quero e posso te entregar de uma maneira como nunca na história dos meus cursos eu pude oferecer para você. Porque a gente já está no mês de Black Friday e eu estou com uma série de descontos que a plataforma que eu uso disponibilizou. Para quem me chamar no WhatsApp, você vai ter um desconto sobre o desconto que está lá no site. Eu quero oferecer para você esse desconto. Você só precisa apontar a câmera para o QR Code que está aqui ou vai lá no primeiro comentário fixado ou na descrição tem o link do meu WhatsApp. Você vai clicar, vai me chamar e eu vou oferecer para você essa condição especial que está aqui com um cupom que nunca na história da minha plataforma foi disponibilizado antes. Então você vai ter acesso a esse conteúdo transformador, cursos vitalícios que você pode assistir onde e quando quiser vai poder tirar dúvida comigo, deixar eu te acompanhar, dar o feedback do seu desenvolvimento. Não tem jeito de você evoluir se não for com esse conteúdo e a minha mentoria. E essa oportunidade é única. Então não perde tempo, vem me chamar para a gente começar essa jornada juntos hoje mesmo. E agora liga o seu teclado aí e bora aqui comigo para a aula. O que eu vou te ensinar agora você pode aplicar em qualquer música, em qualquer contexto. Então a gente vai separar dois conceitos. O conceito do acorde sus, então eu vou te mostrar como montar esse acorde sus e vou te mostrar o conceito da escala menor sobre o campo harmônico maior. Parece uma coisa assim contraditória, maluca, mas não é. Fica até o final que você vai entender isso tranquilamente. Vamos pensar no campo harmônico de dó. Se eu estou no campo harmônico de dó, o músico mais intermediário vai saber que o quinto grau, que é um acorde dominante, com sétima, ele também pode se transformar em um acorde suspenso. O que é um acorde suspenso? Se eu tenho a tríade maior, a terça maior pode ser suspendida para o quarto grau ou para o segundo grau. Então um acorde sus é um acorde em que? Pensando na tríade maior perfeitona lá, eu vou focar na terça, então o acorde sus tem um movimento da terça desse acorde. Eu vou suspender, ou seja, a terça deixa de estar presente no jogo e ela se torna a quarta. No caso de um sol maior, o si vira dó. Então eu tenho sol, dó, ré. Isso aqui é o famoso sol, sus, quatro, porque dó é a quarta de sol. Eu também tenho um sol, sus, dois, que é o sol, lá, ré, em que a terça se torna o segundo grau. Então isso é o conceito elementar de acorde suspenso. Só que da suspensão, a gente pode variar para formações muito mais modernas, interessantes e elaboradas, esse acorde. Colocando a nona, décima, terceira, e é isso que eu vou te mostrar aqui. Então eu vou falar agora de um voicing, de uma maneira objetiva, rápida. Qual é o voicing que você vai usar? Vamos pensar então no sol, sus. E aí eu vou pegar, pensando no campo harmônico de dó, o sol é o meu quinto grau. Ele vai chegar no dó maior. Então nesse quinto grau, eu vou fazer o seguinte, na minha mão esquerda, tônica e quinta, sol e ré, estou pensando no quinto grau, e na minha mão direita, eu vou pensar na sétima menor de sol. Quem é a sétima menor de sol? O fá natural. E eu vou fazer o acorde maior, a tríade maior, sobre a sétima de sol. Ou seja, eu vou fazer um fá maior sobre o sol, ré, sobre tônica e quinta de sol. Essa formação já é muito, muito bonita. Mas a gente vai pôr uma nota a mais, que é a décima terceira de sol, a nota mi, ou seja, esse acorde que eu montei na mão direita, sobre o sétimo grau de sol, ele vai ser um acorde maior, com sétima maior. Ou seja, um sol, sus, eu posso pensar, tônica e quinta de sol na mão esquerda, e o acorde maior com sétima maior da sétima menor de sol. Sétima menor de sol é fá, então eu faço o fá com sétima maior sobre o sol. Essa formação é a que a gente vai usar durante essa aula. Tranquilo? Acorde maior com sétima maior na mão direita, sobre o sétimo grau do acorde, que vai ser o acorde sus. Se eu estou pensando em sol sus, fá com sétima maior sobre o sol. Esse acorde eu posso usar no quinto grau, então se eu estou ali em dó maior, faço esse sol para eu chegar no dó maior tranquilamente. Mas eu disse que a gente ia usar o conceito da escala menor somado ao acorde sus. E é aqui que o negócio fica muito legal. Eu estou no campo harmônico maior de dó e a escala menor de dó tem mi bemol, lá bemol e si bemol. Pois o que você vai fazer é muito simples. Você vai pensar na escala menor de dó e eu posso pensar, eu posso pensar, por exemplo, em trechos da escala. A escala menor de dó é essa daqui, mas eu posso pensar em começar a partir do fá. Fá, sol, lá, si bemol, dó. E essas notas, eu vou envelopar essas notas com o voicing sus que eu ensinei antes. Ou seja, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Olha só, fá, sol, lá bemol, si bemol, dó. O fá, sol, lá bemol, si bemol, eu envelopei, abracei eles com o acorde sus para chegar no dó. Eu poderia pegar um outro recorte. Fá, mi bemol, ré, dó. Então, fá, sus, mi bemol, sus, ré, sus. Aí eu posso fazer um subquinto de dó. Se você não sabe o que é subquinto, vou deixar uma aula exclusiva aqui no fim para você conferir. Fá, sus, mi bemol, sus, ré, sus, subquinto de dó e chego no dó. Olha quanta coisa criativa a gente pode fazer só pensando em um voicing fixo e um conjunto de notas da escala menor. Então, eu estou em um campo harmônico maior, mas eu brinco com a escala menor para eu ter sonoridades e recursos que vão soar fora da escala, mas ao mesmo tempo com um resultado responsável. Eu não estou fazendo qualquer nota, eu estou seguindo ali a escala menor. O que eu fiz agora? Sol, sus, fá, sus, si bemol, sus, lá bemol, sus. Ou seja, ao invés de eu fazer essa sequência da escala, um trecho da escala em sequência, eu faço sol, fá, si bemol, lá bemol, dó. Ou seja, eu intercalo a ordem das notas. Você percebe que independentemente da ordem que eu faço, só sempre vai soar bem. Eu só estou pensando na escala menor e estou trabalhando movimentos alternados. Eu pego as notas e alterno movimentos. Sol, fá, si bemol, lá bemol. Mi bemol, fá, ré, sol, dó. Sempre chegando no dó. Mi bemol, fá, ré, sol, dó. Sol, lá bemol, fá, si bemol, dó. Isso aqui no interlúdio, numa introdução, um espaço vazio ali entre uma estrofe, uma ponte, estrofe e o refrão, você consegue pegar, pega dois desses acordes, três. Fá, lá bemol, sol, para chegar no dó. Vê quanto recurso criativo você pode ter? Qualquer música que você pensar, você é capaz de desenvolver isso daqui. Estuda com calma e só para te lembrar, Black Friday começou. me chama aqui no meu WhatsApp ou vai direto no meu site, confere lá o combo, aí você me chama em seguida que eu vou liberar um cupom com desconto extra para você. Esse é o momento, o melhor momento da história da minha plataforma para você se tornar meu aluno e ter acesso a isso e muito mais, conteúdos muito mais profundos e relevantes como esse daqui. E tem outras aulas aqui para você conferir também. A gente se vê na próxima aula. Que Deus te abençoe e um forte abraço. e um forte abraço.